Nós temos um grande respeito, o pessoal que nos vai acompanhando nesta nossa vida e que se tornaram nossos amigos, além do pessoal que vai aos conceitos, ver as bandas, se tornaram nossos amigos, não o time a preparar deles a nossa frente, o pessoal que nós já conhecemos há muitos anos, é muito bom ser e por esta cena toda nós continuamos a seguir a nível para a gente fazer música e tocar, caralho. Muito obrigado por ter agora a apanhar as bandas portuguesas como nós. Nunca se sigo nem nada. Nunca se sigo nem nada. Nunca se sigo nem nada. Nunca se siga nem nada. Nunca levou o jago e de utanstrante. ett contenido fizemos comScaro. Erando os inimigos mendecиbirds. Nuc Nuc C E E aí E aí Oh, yeah! Aplausos